Sítio do Couto e do Mocho, na Vila de Ueiras, de Casa Nobre, a Jardim Municipal. Embarquem nesta viagem que nos levará àquelas que foram as mais destacadas e importantes casas nobres da Vila de Ueiras, não só pelo seu volume, mas também pela opulência da construção e prestígio dos proprietários. Descaraterizadas por sucessivas e abastardadas alterações, ainda, parece que a medo, delas se espreitam alguns sinais do antigo fulgor e dignidade que interessam ao cautelar, para que de todo a memória material não se perca. Referimos, claro está, a dois importantes complexos de recreio claramente identificados e há muito assinalados na cartografia de Ueiras, a Quinta de Proença e a Quinta de Arriaga. Situam-se a nascente e a poente da Ribeira da Laje ao longo das suas margens. A Quinta de Proença, ou do Couto, situa-se a nascente da Ribeira da Laje e designa o nome de família do seu primeiro proprietário, Mateus do Couto, uma linhagem de arquitetos. Em 1643, era nomeado por desígnio de Dom João IV. Uma obra importante ocorreu em 1666. Foi a construção de uma ponte nova sobre a ribeira, ficando conhecida como Ponto do Couto, justamente de fronte da sua Quinta, que dava passagem à estrada de Ueiras para São Julião da Barra. A Quinta mantém-se de propriedade da família até 1725, data de morte do segundo sobrinho, Inácio do Couto, que não deixou de descendência. Mas afinal, que Quinta é esta? Em 1738, esta Quinta é património de Francisco de Azambuja Proença. Pela descrição nos livros da Décima, o registro detalhado das propriedades para efeitos de impostos trata-se de uma propriedade com casa nobre de dois pisos, oito divisões e dez sobrados, pátio de entrada e ermida com porta para a rua. As terras eram de pão e semeadura, onde abundava o trigo, a cevada e a vinha. A ermida, com a invocação à Senhora da Piedade, era nas casas de João Xavier de Proença e Silva e, conforme as memórias paroquiais de 1758, era uma das ermidas dentro do lugar de Ueiras. A avaliar pelo arco triunfal que ainda resta e a ser efetivamente da Capela da Quinta, admite-se ser uma capela de razoável dimensão. A propriedade permanece por sucessivas gerações, mais de dois séculos, na posse da família Proença, até 1940, data em que é vendida à Câmara Municipal de Ueiras, já em ruínas e destinada a domínio público. Na outra margem, e ao longo da Ribeira da Laje, temos a Quinta da Arriaga, ou do Mocho, que na documentação do século XVIII, vem referida como situante-se no sítio do Mocho, junto do Carrascal do Requengo, também chamado de Sítio da Lagoa. O prestígio desta quinta está associado ao magistrado Miguel de Arriaga Brume de Silveira, que em 1769 se torna proprietário e casa com Dona Mariana Apolónia de Velhena Coutinho, apadrinhados por Sebastião José e seu irmão Francisco Mendonça. Conhecida como Dona Mariana da Arriaga, envio voo cedo, em 1775, mas mantém a propriedade até à sua morte, em 1820. Nestes 50 anos, é atingido o esplendor com os seus animados sorões literários e de música no palácio, bem como a opulência da Quinta, marcada pela vida e memória da sua proprietária. Em 1944, a Câmara Municipal de Ueiras adquire duas parcelas da propriedade rústica, uma a Dona Manuela Irene Home, e no ano seguinte é comprada outra parcela, agora a Francisco Espinheira Coutinho. Em pleno século XX, temos transformadas em espaço público, o que foram as duas quintas senoriais, apenas separadas pela ribeira. Surge então para o usufruto dos ouerenses, o Jardim Municipal, do cuidado da organização, estruturado num profundo equilíbrio ambiental e paisagístico. Hoje, um cordão verde longitudinal, o no centro histórico da vila, à Praia de Santo Amar de Ueiras, deslumbrando-nos com uma nítida harmonia de escala, traçado retilíneo e uma geometria simples, onde se presente o espaço agrícola e recreativo aristocrático, de uma Ueiras de outrora.